o ovo trufado ouro branco com doce de leite fácil e delicioso que fica lindo e é sucesso acrescentei o bombom picadinho no chocolate branco vou fazer nessa forma da BWB que é o ovo lapidado já mostrei em várias aulas para vocês passou aí a forma para vocês verem bem a referência também coloco aí a misturinha lá levo na geladeira e vou rechear com esse doce de leite portão de cambuí que é delicioso tem uma textura perfeita acrescento alguns pedaços do bombom picadinho e fecho de novo com chocolate gente fácil demais e delicioso né a diquinha de hoje era essa se você quer aprender 40 opções de recheios para usar aí tantos nos seus ovos de páscoa quanto trufas cores bombons barras recheadas e muito mais e vender muito o ano todo nosso ebook de recheios está na promoção então clica no link e garanta o seu hoje mesmo vai estar na descrição ou nos comentários beijos até o próximo vídeo tchau